Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcine do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou ensinar, será não né, vou passar para vocês as minhas receitas de gelatina gourmet que eu estou fazendo aqui na região de Campinas e graças a Deus tem sido um sucesso. Vamos lá? Gente, eu sempre uso um litro de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado aí você coloca no liquidificador, bate e coloca o sabor que você quer. Se for de ninho, você vai colocar 5 colheres de ninho se for de chocolate, você vai pôr 5 colheres de cacau em pó, uma xícara de açúcar em todas as receitas eu também coloco para ficar bem docinho, de morango eu coloco meia caixinha de morango, mais um pacotinho de pó de morango pode ser tang, suco tang ou pó da mala Valério. Então eu vou passar a receita, depois eu mostro para vocês como eu monto no saquinho. O primeiro que a gente vai fazer agora vai ser de ninho com Nutella, tá bom? Essas receitas também, em vez de a liga neutra, eu coloco 2 colheres de sopa de leite em pó ninho pode ser a outra marca também, também, e talac também são boas, mas eu compro, geralmente eu compro ninho como eu vou fazer de ninho, então vai 5 colheres de ninho, então eu não preciso pôr essas duas adicionais de leite em pó. Se fosse morango, outro sabor, caramelo, chocolate, eu sempre coloco 2 colheres de sopa de leite em pó no lugar da liga neutra, para ficar bem cremoso e não cristalizar. Pessoal, essa é a mistura de ninho, tá? Como eu falei para vocês, coloquei uma caixa de creme de leite, uma de leite condensado, 1 litro de leite e mais uma xícara de açúcar refinado, 5 colheres de leite em pó e aí bateu mais ou menos por uns 2 minutos, aí você deixa descansar um pouco para não ficar com muita espuma, ou você tira com a colher espuma. Eu também dou uma mexida assim, ó. Você pode estar utilizando, colocando uma jarra. Essa aqui, gente, é a jarra da Tappower. Eu uso a alça dela para encher os geladinhos. É muito fácil com ela assim, melhor que funil, porque a gente vai ter que segurar as duas coisas. Eu prefiro assim que ela já fique, né, uma posição estável. Eu só coloco o líquido e já está pronto. Todos os meus geladinhos, gente, tem 150 ml de líquido. Eu sempre pego o copo medidor e meço 150 ml. Aí eu coloco aqui, para todos saírem igual, tá? Para não ter diferença. 150 ml. O saquinho que eu utilizo é esse 6x24, que ele é mais grosso e mais resistente. Primeiro você vai ter que, né, juntar ele assim, para poder colocar Nutella, ó. Porque esse é de ninho com Nutella. Então, pessoal, primeiro você juntou assim o saquinho. Eu sempre dou uma viradinha ele ao contrário, para pôr aqui e puxar, porque é mais fácil. Pego a Nutella, uma colher de sobremesa de Nutella, coloco e puxo, ó, porque ela sai limpa, tá vendo? Aí você vem espalhando assim a Nutella. Não aperta muito, gente, porque senão pode estourar o saquinho. Esse é mais resistente, então eu sei que esse não coisa tanto. E você vem e coloca aqui, não sei se dá para vocês verem. No biquinho dá, já. Eu faço aqui na mesa, pessoal, aí não sei se dá para vocês verem, eu vou fazer isso logo para vocês verem. Pego a mistura, né, de ninho, coloco dentro. Olha que legal. Aí você vem e tira. Aí você passa com ele na mesa, assim, ó. Aqui não passa, ó. Juntou aqui, dá uma giradinha, tá vendo? Você pode dar o próprio saquinho. Eu aprendi essa semana no canal da Babi, gente, a usar fitinha. Eu achei super legal, porque, ai, às vezes, esse por ser um plástico mais duro, ele não, como fala, ele é mais difícil para dar o nozinho. Aí você vem aqui, vamos ver se eu sei fazer bem. Pega aqui, segura, dá o nozinho, depois dá mais um. Ó, aí não vaza, tá vendo? Aí você corta, né, para ficar bonitinho. Pega a tesoura, corta aqui. Corta as barbinhas dele. Ou se quiser, você faz aquele negacinho, né? Ó, não vaza. Limpa o Nutella, a gente vai para o refrigerador. No meu caso, no refrigerador, duas horas, já tá pronto. Ó, ele é o tamanho da palma da minha mão, 150 ml. Todos eu faço a mesma medida. Vou colocar no próprio medidor, para não sair diferente o tamanho. Vou mostrar mais um. É aquele esquema, né? Tudo desenho. Vou colocar na palma da minha mão. Vou colocar a sobrinha de Nutella. Encaixou. Às vezes ele dá uma... Sugeria assim. Sugeria assim, né? Minha Nutella. Você vê que a mãozinha espalha. Desculpa, gente, tá meio brinca Espalha a Nutella Põe no copo 150ml Vou fazer igual eu faço aqui, tá, gente? Pra vocês verem na mesa Eu coloco aqui Encaixo aqui dentro Pra algo muito mais prático Comece de um dinheiro pra mesa Ou com um prato que respinga Três minutos Coloco a fotinha Aperta bem a fitinha Dá mais um Dois nozinhos Pra não ter isso que escapar E corta as laterais Prontinho Tá vendo que lindo? Vou terminar aqui e mostro pra vocês quantos que renderam, tá bom? Voltando aqui, pessoal Então, renderam ao todo Pra vocês verem Nove geladinhos De 150ml Cada um Aqui na Rio de Campinas E São Campinas, São Paulo Eu vendo a três reais Aí vocês vão falar Nossa senhora, mas é pequenininho Gente, eu também Dá palma na mão É de ninho Com Nutella Ó Ninho e Nutella Os originais Se você for fazer alguma coisa Que nem eu aprendi isso Nesses canais Que eu tava assistindo Se for ninho Tem que ser ninho mesmo Ou você fala Se é de leite em pó Com creme de avelã Aí você pode usar o que se marca Se você tá falando que é ninho Tem que ser ninho E Nutella É Nutella Então, gente Eu vendo a três reais aqui Poderia fazer inteiro? Poderia Mas eu teria que vender mais caro Porque o custo dele É que em Campinas Pra mim Dá mais ou menos De R$1,50 Por unidade Com toda a embalagem Fora que eu não coloquei O transporte Porque como eu não vendo em casa Eu vendo Vou pra rua vender Eu gasto, né Com o transporte Então É Três reais Tá um preço muito bom O pessoal Não achou caro O pessoal gostou É cremoso Não é aquele Né De ju aguado Que muita gente faz por aí Então Eu super indico Ó Ninho com Nutella Aí eu vou fazer mais receitas E depois eu posto pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Esse foi meu geladinho gourmet Eu chamo aqui por Juju gourmet Que é o que a gente conhece Por aqui em Campinas Se você não é inscrito no canal Se inscreva Compartilha o vídeo Curta, compartilha e comentem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Pessoal Pessoal